Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexu e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Gráfia. Serraria Gráfia, de tapes para o mundo. Se o problema é energia, chame a MA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com tapes e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. O CFC Zilkowski Independente e o Eckert Agronegócios proporcionaram ao público um dos melhores jogos da temporada 2014 do Campeonato Regional de Futsal. Em um jogo emocionante, a equipe do CFC Zilkowski saiu na frente do marcador, logo aos 14 minutos da primeira etapa com o Jefinho. Fazendo a sua torcida explodir no ginásio da ABB. Ora, o Fabrício ia perdendo a oportunidade, a equipe do Eckert ia proporcionando para o Jefinho. Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais empolgante, com chances para ambas as equipes. Mas num contra-ataque, Rafael Formigueiro ampliou para o CFC. Quando o jogo se encaminhava para o final, Queixinho descontou de falta para a equipe do Eckert, tornando o jogo eletrizante até o último segundo. Para a cobrança, os juízes autorizam, partiu o queixinho e bateu. Gol! Com um resultado de 2 a 1, a equipe do CFC Zilkowski Independente, além de levar o título deste ano, sagrou-se bicampeão da competição. O destaque do jogo foi para o Bruno, ala do CFC Zilkowski, que se obrigou a jogar a final no gol e foi escolhido como craque SK Eletro da final, tornando-se o nome do jogo juntamente com seu companheiro Jefinho. Chegaram o treinador campeão, bicampeão aqui, e a emoção do jogo, Guilherme, sem o goleiro titular hoje? Nós não estávamos esperando jogar sem o goleiro, mas o Bruno fez um baita de um papel, colaborou bastante com a equipe, e no final do jogo o nosso goleiro acabou chegando. O que aconteceu com o goleiro Silnei? O goleiro ficou preso num acidente que deu perto das cucas e aí não conseguia sair de lá. Foi eleito o nosso craque SK Eletro, um presente oferecido pela SK Eletro. E como eu te disse aí, né Bruno? Experiência nova aí, craque como goleiro então? Infelizmente não estava bem nesse campeonato mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu, foi o nosso objetivo, que era o bicampeonato. Infelizmente nosso goleiro não chegou a tempo, eu tive que fazer ali. Fui bem, graças a Deus, não sabia que ia tão bem assim, mas graças a Deus a gente conseguiu buscar o nosso objetivo, que foi ser bicampeão do campeonato. Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Graf. Serraria Graf, de TAPES para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.